A alteração na lei municipal já foi feita e as mudanças estão em vigor em toda a área administrada pelo Departamento Beltronense de Trânsito através do Faixa Azul. Dentre as alterações estão sendo contempladas o tempo de regularização do aviso de regularidade. Anteriormente o usuário tinha 5 e 10 primeiros dias para regularizar o aviso, sendo que nos 5 primeiros dias havia conversão pelo bloco de cartões. O primeiro cartão era preenchido conforme os dados da notificação e os demais cartões ficavam em branco para utilização. Após as alterações de lei, o usuário passa a não ter o bloco de cartão, no entanto o prazo de pagamento para regularização passa a ser de 5 e 10 dias úteis. Outra alteração é o tempo previsto nos cartões de estacionamento. Anteriormente o usuário tinha 40 minutos e 1 hora e 20, valores sendo comercializados a 50 centavos e 1 real. A partir da alteração de lei, nós passamos a trabalhar com a aquisição de tempo de 30 minutos e 1 hora. Lembrando que permanecem os mesmos valores de 50 centavos e de 1 real. A maior mudança ainda será realizada nos próximos 4 meses. É que o órgão vai implantar o aplicativo Faixa Azul Digital, que deve facilitar a vida dos usuários. Todas as operações, como compra de cartão, ativação de tempo, regularização dos avisos, vai ser realizada por meio do aplicativo digital. Então essa é uma necessidade da nossa população, atende a conceitos de cidades inteligentes. E é importante ressaltar que o Departamento Beltrônense de Trânsito irá trabalhar com as duas modalidades. A utilização do cartão e também o aplicativo digital.